E a questão do SBT Pode ser vendido Pode chegar ao ponto de falir Alguma coisa assim Ou você acha que não vai chegar isso não? Eu já tinha dito há muito tempo Da passagem do SBT Para outra pessoa Lembra de ter você Queria ser desfeito de algumas coisas Algumas empresas de lá Acredito que não vão continuar Programas não Também Tudo mudou Depois que o Silvio Santos saiu Isso não precisa nem ser previsão Isso não é previsão Que ninguém diga isso Que vai ter confusão Gente, isso aí que está acontecendo Nós falamos há dois anos atrás Na época que todo mundo dizia Que Silvio Santos ia morrer Eu disse, não vai Não vai Ele não vai falecer agora Vai aparecer um bocado de gente Falecendo antes dele E justamente isso Agora, né André Fica bem óbvio Óbvio A pessoa vir falar Que está tendo problema Uma coisa que a gente já falou Há dois anos atrás Sim Eu ainda vejo Eu ainda vejo muita coisa Muita confusão Agora eu vejo um homem Como tivesse Esse homem Não tem as meninas? Sim Mas um homem É Conseguindo Administrar Alguma confusão lá dentro Tá Entendi Mas é homem É homem Ou ele vai Ser o maior acionista Ou ele vai Investir lá Mas uma pessoa Uma pessoa nova Está chegando lá Um homem Tá, então não é alguém Que já está lá É alguém novo Que vai chegar É novo Alguém que vai Vai chegar Para poder Consertar Mais ou menos O que O que O que Está Tem muita coisa lá dentro Vem André Muita confusão lá dentro É O caminho do SBT Está fechado Entendi Provavelmente André Terá venda sim Vai ter venda sim Hum, tá Mas assim É Consentimento Estão amadurecendo Porque, né Em memória do pai Sabe Estão fazendo algo assim Até para fazer um memorial Para ele Que eu estou vendo aqui Uhum Memorial Para ele Mas Não acredito Que vá Adiante não Adiante a pessoa Ou então Acabar Não duvido Que um outro Um outro Meio de comunicação Se junte Para reforçar Pode acontecer também Porque eu estou vendo Uma pessoa Alguém Chegando com muita Capacidade Uma coisa já em evidência E já Podendo também Ficar Também o acionista Né Pode acontecer algo assim Desemprego O SBT Desemprego Desemprego As pessoas então Vão ser demitidas Hum É Ô Tânia Eu vi muitas pessoas Colocando aqui Né Sobre o ratinho Né Se ele pode Comprar alguma coisa Lá do SBT Porque ele tem Muitas emissoras Afiliadas do SBT No estado do Paraná Tem possibilidade De ele comprar Uma parte Inteira O SBT Será que é ele Eu estou vendo Esse homem aqui Já de poder Já de posse De coisa Será Pode ser Né Não é É possível Eu acredito Olha né É bem provável Ele fazer Uma grande parceria Com isso Viu É Bem provável Bem provável Dele Eu acredito Até que seja Uma coisa Que ele Vai fazer Ou que ele Queira ser Ou então Se tornar O maior acionista Não sei como é Que funciona Isso Acredito Seja assim Em memória Também Das oportunidades Que Silvio Santos Deu a ele Ele não Ele não Ele não 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 Depende Nem de ter Aquele Aquele programa Lá né Porque eu vejo ele Assim como muito Ele muito nos bastidores Abrindo coisas É um cara também De visão O cara também Que sabe fazer as coisas Vejo ele aqui Com várias empresas Tem várias empresas Tem Ele tem Fábrica de cerveja Café Emissoras de TV A gente tem um monte de coisa Muitas empresas Rádio Eu acredito Que vem uma grande Negociação Para ele ainda É Tá Uma grande Negociação Espero né Que dê certo Que tudo dê certo Para salvar A situação aí Porque ele tem Muitas ideias Agora muita gente Não liga Para as ideias dele Não acredita né Às vezes Na ideia da pessoa E não leva adiante Não quer Não quer Pagar para ver né Agora deveria Porque com tanta situação Que está acontecendo lá De programas Que não tem nada a ver Não dá Não dá Não Olha André Aquele programa Que tem um bocado de gente Que eu estou vendo um bocado de Muitas pessoas juntas Fazendo um programa só Está muito confuso Ruim de ver Ruim de assistir Muito confuso Muito Eles querem Passar aquela coisa Daquela Do dinamismo Do Mas não Não tem nada a ver Aquele programa Eu acho que está falando Do Vai sair logo Logo do ar Aquele programa O programa de manhã Será o da Regina Vopato Tem três apresentadores Será isso que você está falando É o outro Que aparece um bocado de gente Junto É Da Zaroli Né Ah tá É um que passa Sexta noite É horrível aquele programa mesmo Chama É Tudo nosso Nossa É uma gritaria Muita gente falando É horrível Não tem condição Não tem A energia dali está péssima Muita gente Muita confusão Não Não é nem para ter iniciado Aquilo ali Nossa é É realmente Eu enxergo aquele programa Como fosse um tapa-buraco De horário Entendi Eu já cheguei a assistir É horrível aquele programa Misericórdia É isso então Ô Tânia Tá muito bom Fazendo as previsões Bastante gente assistindo Mas a gente precisa ir Mas logo a gente volta Né